O meu nome é o nosso canal, aqui é o nosso canal, e o nosso canal é o banco de sangue. Nós vamos para ver como está entregado a minha sangue para salvar um outro uma vida. E como vocês vão ver, a senhora Aileen Lohmann também vai dar o nosso sangue. Nós vamos atrás para nos ver como é salvar a vida de outro. E o que é bom? Um saco de sangue para salvar três vidas de gente. Vamos lá com o Andas. Agora vamos nos ver um formulario para a Boiânia. Depois, vamos ao formulario e vamos para o nosso camber, e depois é outro stop que está indo. Agora que nós vamos nos ver tudo o que está acontecendo na Banco de Sangue. A CIDADE NO BRASIL Seguro que sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, matem a CIDADE NO BRASIL com a escola, e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, é o que está acontecendo. Oh, people, isso é isso. Essa é a prática, né? Ah, essa é a... Mas, sim. Também tem um fértil, né? Uhum. E sacou um bastante bem, mas sei que vou estar... Ah, a missita Mirelle, sim. A missita Mirelle. E aqui na hora, eu me dure, então automáticamente é pronto para sal. Oh, uau! Isso aí mesmo, para confirmar isso aí. Não sei que nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 e por que é mais positivo. Tudo o que acontece é muito duvido, é muito duvido para ser fechado de um banco de sangue. Nós somos uma única vida para que possui a qualidade mais alta de um banco de sangue. E o que acontece? 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 É legalmente e a gente precisa fazer e que você te dá para não. E se algo tem que ser que é mais positivo, é isso o que acontece para um acesso. Aqui é um de dois sample, por exemplo, etc, etc, e o que acontece? O que acontece? E depois, você não tem outro отделamento do processo? Ou é o que é que é que é a Akinana? Aqui, nós temos uma parte de análise, se é que eu tenho uma outra parte, e nós temos outra parte, no nosso laboratório, que nós temos que testar, não temos que avançar. Avançar, como eu digo, minuto para a hora, é um período que o corpo traz anticorpos. Mas, se a pessoa tiver vírus dentro da sua corpo, nós podemos detectar a base de DNA de vírus mesmo. Nós temos que testar, não temos que avançar. Ok, ok. Obrigado, ministro Luigi. De nada. O seu corpo é bom. O seu corpo é bom, o seu corpo é bom. Aí nós vamos tirar a base de 분�os. Então, pegarmos um colante aqui, e então colocar um sangue aqui, e colocar o sangue aqui, para também, colocar um sangue aqui, e aí nós vamos almoçar o sangue aqui, e fazer uma conversa, e usar o sangue aqui temos que mesclar com o líquido. O que é necessário para fazer isso aqui? Se você não consegue mesclar com o líquido, o sangue vai ser corretido. Isso vai ser corretido. Agora, isso virá um problema no momento com o laboratório de mistério. Mas se você não está aqui agora, se você olhar bem, então, na cada eslante tem um série número, mas é mais um série número que está corretido. Então, você vai sear em cada parte que tem. Você vai sear em cada série número dentro. Isso virá assim aqui. Agora, o que você está aqui? Não está aqui, tem um peda ao passo. O sobrado vai aqui. Então, o peda é que você vai sear em cada série, não? Isso virá aqui. Isso virá aqui no laboratório junto um momento assim. Junto com dados dos donadores de sangue, estão trabalhando com a placa aqui atrás. Então, isso virá aqui junto com o formulario para fazer a sangue. A gente vai para o laboratorio e a gente vai cruzar a sangue aqui com a sangue dos pacientes. E se a gente não está estrape, a gente vai para a parte aqui com a gente. E agora a gente vai para o laboratorio para cruzar. Shaleen, muito obrigado. Um prazer. Obrigado. A gente aprecia muito, muito obrigado. Obrigado, Aileen. Eu vou estar aqui. Obrigado. Obrigado.